Pessoal, boa tarde. Bem-vindo a mais uma aula prática. Rafael Moraes do Tor com vocês, hoje estamos aí com a Stephanie. Oi, gente. E a Stephanie é a primeira aula dela. Primeira aula. Não tem noção de carro, né? Não. Mais ou menos já. Mais ou menos? Mais ou menos? É. Mas não vai calar nada. Então, ó, vamos passar aqui o passo a passo pra ela, tá, pessoal? Que é básico, né? Primeira aula, às vezes, ela falou que tava ansiosa e tal, né? Tô, tô um pouquinho. Mas é assim mesmo, tá? Faz parte. Menos mal. E, tipo, a pessoa, às vezes, vem, que nem uma aluna, até falei com ela hoje, a Sofia, ela achou que ia chegar aqui que não ia dirigir o carro. Sério? É. Mas aqui na primeira aula você já vai andar com o carro, tá? Pelo menos em linha reta ela vai andar pra ver como quer, tá? Aham, tá bom. Então a gente vai pro primeiro passo, que é o quê? Entrando no carro, a primeira coisa é arrumar banco pra sua altura, tá? Tá. Então aqui a gente... Conhece os três pedais ali, irmão? Aquele ali é embreagem. Embreagem, freio com o pé direito e acelerador com o pé direito, tá? Tá. Então você tem que medir a altura da embreagem pra você, tá? Você tem que conseguir afundar ela no chão, total. Ó, encostei no chão, vou ver se minha perna tá bem posicionada, ó. Não pode estar muito esticada e nem muito encurvada. Tem que ser uma posição que você se sinta confortável e que encoste ela no chão, tá? Uhum. Pra mim tá ok. Vou medir o encosto, ó. Tá. Fica encostado no banco, estica o braço em cima do volante. Se o pulso estiver mais ou menos no arco do volante, tá bom. Na hora que você pegar no volante, que aqui é essa posição, ó, seu braço vai estar meio flexionadinho, tá? Tá. Conseguir virar o volante de boa, tá? Certo. Feito isso, retrovisores. Do meio, pega com as duas mãos, que é mais fácil de ajustar. Uhum. Enquadra os quatro cantos do retrovisor aqui dentro. Do canto do vidro traseiro, né? Entendi, do inferno que dá de empatar. É, vai ficar mais tortinho pro seu lado, precisa enquadrar o vidro aqui dentro pra você enxergar, tá? Uhum. E depois vai pros de fora, ó. Vai enxergar um pouquinho do carro e o que vem no horizonte, tá? Lá também. Como ele tá estacionado, você vai enxergar mais calçado, tá? Então, ó, você vai mexer por esse bracinho aqui. Ah, entendi. Tá? Tá. Feito isso, cinto. Então, é banco, retrovisor e cinto. Certo. Cinto, eu já entro no carro e não vou colocando cinto. É, mas daí não é bom você colocar o cinto primeiro, por quê? Quando você vem aqui. Porque a hora que você for ajustar aquele retrovisor lá, ó, o cinto vai fazer isso, ó. É verdade. Vai travar. Tudo que segue ele aí. Faz sentido. Vai querer ir rápido e ele trava. Então, deixa o cinto por último, mas não esqueça. Se esquecer ele é coisa do painel, então... Meu Deus. Tudo que for fazer, galera, a hora que for sair com o carro, olha pro painel. Ele já indica coisa errada. Tudo que for vermelho é errado, ó. Ó. Tudo luz vermelha, ó. Freio de mão, cinto e porta. Já fala. Ele já acusa, tá? Tá. E ele te entrega, hein? Na hora que você começar a andar sem cinto ele começa a pitar. Meu Deus. Então, já dá pra saber que tá errado. Já dá pra saber que tá errado, tá? Tudo bem. Então, já fizemos. Banco, retrovisor, cinto. Aí o próximo passo é ligar o carro, tá? Aqui a gente tá com o carro ligado porque tá calor, galera, né? É. Meu Deus. E vou desligar o carro pra gente fazer o processo de ligar. Tá. Então, sempre o carro vai tá em primeira. Uhum. Você vai fazer o quê? Neutro. É... Só pega com a embreagem afundada o HB20. Ele tem um sistema que tá até escrito aqui, ó. Pressione o pedal de embreagem ao ligar o veículo. Então, se você tentar ligar com a embreagem solta, ele não pega, ó. Caraca. Não dá nem sinal. Então, pra ligar ele tem que tá com a embreagem? Tem que tá com a embreagem apertada. Tá. Pisa lá no fundo, ó. Isso é só o HB20 ou os outros também? Tem outros carros também. Entendi. Mas eu acabei vinte todos e são assim. Tá. Agora pegou. Então, pegou. Pra sair com o carro é básico, né, ó. Primeira marcha. Mão de concha. Puxa a perna pra frente. Abaixa o ferro de mão. Seta. Lavanca da seta. Seta essa abrigada, ó. E onde que vem? Nessa alavanca, tá? Ah, tá bom. Seta pra baixo esquerda. Seta pra cima e pra direita, tá? Ah, tá. Ela é automata. A hora que o volante voltar desarma, ó. Ah, legal. Virei, voltou, desarma. Tá. A não ser que você faça meio girinho assim, bem fraquinho. Ai, não vai. Daí você tem que desarmar manual, tá? Entendi. Então, pra sair com o carro, ó. Seta. Primeira marcha. Abaixa o ferro de mão. Olha retrovisores. Tem estados que tem que olhar de lado e apanhar a cabeça pra fora. O nosso aqui só de olhar retrovisor já aceita, tá? Tá. Não pode, tipo assim, engatar a marcha e querer sair olhando pra frente. Olha retrovisor. Tá. Soltei o freio, ó. A embreagem vem trazendo de boa que o carro já vai andando, ó. Uhum. Só não pode soltar de uma vez. Se soltar de uma vez, ele estanca, apaga. Tá. Tem que ir devagarzinho. Devagarzinho, tá? Agora tô acelerando, de boa. Mais ou menos 20 por hora é a velocidade da segunda. Uhum. O motor vai começar a gritar um pouquinho, ó. Tá. Tá ouvindo o barulho? Tô. Paro de acelerar e piso na embreagem. Uhum. Arrasta a segunda, lá. Tente a perna lá atrás. Claro. Volta a embreagem. A embreagem você nunca pode soltar ela duas vezes, tá? Sempre devagar. Sempre devagar. Soltou duas vezes, ele vai dar os trancos. Aí já vai apertando o acelerador. Acelera de novo, ó. 30 por hora o motor gritou, ó. Solta o acelerador e pisa na embreagem. Solta no meio e pra frente, terceiro. Tá. Aqui a via é de 50 por hora. Então, se eu ver como você vai mais ou menos bem, eu deixo você ir até a quarta, tá? Tá. Então, vou estacionar ali, sua vez. Meu Deus. Certo pra estacionar. Vou reduzir em segunda, que o carro vai andar devagar até 20, mais ou menos, ó. E pra mim parar pro carro não morrer, Stephanie, tem que afundar a embreagem lá no chão, ó. Que vai manter ele ligado a hora que você para a embreagem pisada. É a embreagem. Igual a moto. Se fez aula de moto, você vai parar se não tem que apertar? Tem. Então, vou desligar o carro, deixo em neutro. Feio de mão. Desligo a chave. Como tem desnível aqui, é bom sempre deixar em primeira, tá? Deixar a engrenada em primeiro. Meu Deus. Mais uma vez. Mais uma vez, Leonardo. Meu Deus. Meu Deus. Vou colocar sua bolsa lá atrás, tá? Ah, pode suar. Tá. Isso. Pisa na embreagem primeiro, vamos ver. Tá longe. Esticou. Já alongou a perna muito, né? É. Então, mão esquerda segura o volante. Esquerda aqui. Esquerda aqui embaixo. Esquerda aqui embaixo. E a direita destrava o bloco. É aqui? Isso. Eu vou mais pra frente. Isso. Isso. Isso aqui tá bom. Tá bom? Pisa embreagem. Eita, legal, né? É. Agora ficou bom. Ficou o bracinho? A distância tá boa, né? Tá. Beleza. Ótimo. Agora retrovisores. Ai ai. Pisa na embreagem. Pisa na embreagem. Liga o carro. Pisa na embreagem. Pisa na embreagem. Liga o carro. Então, ele tá pitando, galera. Por quê? Ah, por quê? É bonito no motor sinto, né? Você viu que ele entrega, né? É. Eu ainda falei. A hora que eu sento, eu coloco o cinto. Ah, agora foi. Pessoal, então Stephanie, preparada? Acho que eu tô. Tá. Então, primeiro passo. Freio embreagem. Freio. Segura o freio, que é o pedal do meio. Pé direito. Ah, o freio. Isso. Embreagem afundada, ok. Eu aperto o freio no fundo? É. Você viu que você apertou ele, ele fica duro? Aham. O freio é assim mesmo, tá? O acelerador é bem sensível. E a embreagem também, tá? Então, se você encostar no acelerador, como ele tá aí neutro, ele não vai andar. Pode dar um toque no acelerador pra você ver. Acelerador. Da direita. É verdade. Aquele ponteiro lá é contra giro. Então, você acelera o carro, ele sobe da esquerda. Entendi. Acelera de novo? Pode. Eita. Então, uma rotação boa pra fazer troca de marcha é o 3, tá? Então, você vai sair, desenvolver o carro até o 3, que é onde ele vai fazer aquela choradinha no motor lá. Tá bom. Tá? Então, eu abaixo. Abaixa. Puxa pra cima primeiro e aperta. Força ele pra cima e aperta. Isso. Segura o freio. Segura o freio. Não deixa ele andar por enquanto. Aí. Agora, você vai engatar primeiro a marcha. Aqui. Foi primeiro? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Isso. Aí, tá certo. Tá certo. Agora, ó. Você vai indicar que você tá saindo. A setinha pra esquerda. Pra baixo. Isso. Agora, você vai olhar retrovisor se tá livre. Tá livre? Tá livre? Tá. Aí, você vai liberar a embreagem. Ele libera o freio primeiro, que aqui é plano. Isso. O carro já vai movimentar porque tem um pouquinho de desnível, ó. Já vai liberando a embreagem com cuidado. Não solta de uma vez, tá? Se soltar de uma vez, ele estanca. Apaga, tá? Vai liberando mais. Pode vir liberando por inteiro ela agora, que o carro já não morre mais, tá? Pode vir... Isso, ó. Agora, ele já puxou o carro, certo? Vai acelerando agora de boa. Bem de leve. Começa de boa e vai aumentando. Vem direito o carro aqui na sua faixa de enrolamento. Isso. Pode desarmar a seta, ó. Que ela não desarmou. E pode acelerar mais. Agora, é hora da gente ganhar a velocidade pra passar a segunda, tá? Mais ou menos 20 por hora, ou 3 mil giro lá, é a hora da segunda. Aí, você vai fazer o quê na hora de trocar? Vem mais pra direita um pouquinho. Você vai parar de acelerar o carro e afundar toda a embreagem. A embreagem pode pisar com tudo nela, tá? A embreagem. Isso. Puxa a segunda. Rente a perna. Lá atrás. Aí. Volta a embreagem. Não demora muito, não. A embreagem. A embreagem. Volta. Isso. Agora acelera de novo. Vai ser sempre isso. Alternando mais pra direita um pouquinho. Alternando os pés na hora de trocar a marcha, tá? Tá. Tô falando um pouco que eu tô concentrada. Tudo bem. Pode ficar de boa aí. Pode concentrar que hoje, nessa hora, é assim mesmo. Vem mais um pouquinho pra direita. Vem quadrando. Isso. Após a conversão aqui já vai dar pra você passar a terceira, tá? Você viu que ele já tá em 30 por hora? Uhum. O motorzinho tá começando a gritar, não tá? Tá. Então, na hora que alinhar ele na reta aqui, você vai soltar o acelerador e pisar toda a embreagem. Pisa toda a embreagem lá no chão. Solta o câmbio no meio, sem fazer força. Pra frente. Pra frente. Mais uma vez pra frente. É a marcha lá na frente aí. Foi. Foi. Controla o freio com o pé direito, de leve. Freia mais. Isso. Soltou a embreagem. Faz o zig-zag. Aí volta pra direita. Soltou toda a embreagem? Não tem. Deixa o pé da embreagem do lado, no chão, tá? Tá. É, tem que descansar no chão. Não pode descansar no pedal. Ah, tá bom. Se descansar no pedal, no exame é falta, tá? Tá. Então, pera. Assim é descansar? No chão, do lado. Deixa ele do ladinho. Não deixa em cima do pedal, tá? Tá. E daqui pra baixo, ó. Ele só tá ganhando, tá? Uhum. Freia um pouquinho, deixa ele na velocidade da via, que é 50, tá? Tá. O freio você vai usar sempre o pé direito, tá? É, pisa com o direito. Tira do acelerador e dá um pouquinho no freio. Tá. Ali embaixo vai ter uma rotatória. E daí a gente vai fazer ela em segunda marcha, tá? Então, pra chegar um pouquinho mais próximo, você vai fazer a redução de marcha. Redução pra qual? Pra segunda. Então, vamos começar agora. Tira o pé. Pisa na embreagem. Traz o câmbio no meio. Puxa a sua perna pra trás. Isso. Solta a embreagem de boa. Isso aqui vai dar um tranquinho se você soltar muito rápido. Fui bom. Soltou legal. Não deu tranco. Tá bom, tá? Volta a acelerar de leve. De boa. Traz o carro na direita. Vem acompanhando. Deixa seu carro dentro da pontilhada pra cá. Pode virar mais o volante. Vem aí. Isso. Vai corrigindo. Seta esquerda pra baixo. Acolha retrovisor se não vem ninguém. Tá livre? Aí pode ir trocando de lado então, que a gente vai retornar. Só tem essa saída. Então, já pode ir tocando o freio. Vai tocando o freio e afunda a embreagem no chão pro carro não morrer. Afunda toda. Morreu? Morreu. Você tinha que ter afundado ela no chão antes dele parar. Isso. Inteira. Tem que encostar ela no chão, tá? Tá bom. Então, quando ele morrer você vai fazer o que? Segura freio e afunda a embreagem. Segura freio. Não. Pisa no freio e afunda toda a embreagem. Que ele só pega com a embreagem pisada. Aí liga de novo. Volta. Isso. Liga de novo. Isso. Só arranca de primeira marcha, tá? Primeira? É. Não. Sempre no meio você vai distribuir a marcha, ó. Eita, o que eu fiz aqui? Você bateu sem querer. Mas não ligou não. Acho não. Ó, do meio aqui ó. Mão de concha e arrasta pra perna. Primeira pra perna. Isso. Ah, tá. Tá? Agora você vai liberar o freio. Vai olhar aqui. Tá ligado aí no limpador. Dá um toquinho pra baixo. Aí. Agora desligou. Tá desligado. Olha aqui ó. Aqui tá livre, né? Tá. Tá livre. Então você vai liberar o freio. A embreagem você vai trazer ela só até a altura de metade mais ou menos que é onde o carro vai movimentar, tá? Tá. Não solta tudo. Tirou o freio, né? Uhum. Sente ele movimentar. Vem trazendo ela. Isso. Segura ela aí agora. Deixa ele ganhar movimento, ó. Agora você pode soltar o resto que ele não morre mais. Pode soltar? Tranquilo. O que não pode é tipo assim. Ele começou a movimentar você soltar toda ela. Daí ele apaga. Tá? Vem mais pra direita. Aqui você tá queimando faixa. Vai acelerando já. Como é retão a gente já vai ganhar velocidade pra passar a segunda, tá? Tá. Já posso? Mais um pouquinho. Faz o motor dar aquela gritadinha. Isso. Tá gritando, né? Uhum. Para de acelerar. Afunda a embreagem. Puxa a segunda. Só que tipo assim. Agora tudo bem. A primeira aula é assim mesmo. Você não tem a sincronia certinha ainda. Sim. Mas tenta tipo a hora que você for pisar na embreagem sua mão já tá no câmbio. Uhum. Tá bom. Porque você não pode perder muito tempo pra fazer isso. Tá. Porque quando você... Isso. Tem que ter um pouquinho de agilidade, tá? No começo não vai ter não. É normal. Acelera um pouquinho mais. Faz o motor gritar mais. Aí. Marcha. Para de acelerar. Pisa na embreagem. Terceira. Terceira. Terceira aquela que você solta no meio. Pra frente. Isso. Aí ó. É. É. Beleza. Vai virar um motorista. Tá vendo o pai? Se tiver assistido esse vídeo. O pai vai assistir. Vai ver. O pai falou que eu não ia conseguir. Sério? Ele falou. Ah, você vai me deixar o carro na embreagem primeiro. Deixou uma vez só, né? É. Faz parte, né? Acelera mais forte um pouquinho. A gente tá subindo. Então ele precisa de mais pressão no acelerador, tá? Descida menos pressão. Subida mais. Tá? Agora vai tirando o pé que aí vai ter um, vai ter um zigue-zague aí. Que é pra diminuir a velocidade, tá? Então você vai levar ele lá. Vai andar reto e depois vai voltar, tá? Isso. Leva mais um pouquinho pra esquerda. Alinha o carro. Acelerando um pouquinho mais. Acelerando. E voltando pra direita. Sempre olhando o retrovisor, tá? Procura olhar os dois. Esse aqui. O de fora também. Sempre todos, tá? Vamos dar uma estacionadinha. Seta pra direita. Não. Pra direita. Pra cima. É. Vai trazendo. Sem frear por enquanto. Deixa ele entrar. Reduz a segunda margem. Pisa na embreagem. Isso. Bem de leve no freio, Stephanie. E... De leve. De leve. Só que daí a hora que você parou, o que você fez com a embreagem? Eu soltei ela. Você soltou. Não pode soltar. Não soltou. Tá bom. A hora que você para, você tem que afundar ela. Ah, tá. Aí que afunda. É. Que daí vai manter o carro ligado. Ok. Tá? Tá.